Olá, pra você que tem um piso feio, olha aí, ó, utilizando cimento e pigmento, isso só, ó, olha isso, olha isso, cara, o produto ele se comporta sozinho, ó, olha isso, e agora, Denis, o que que eu faço, ó, com o rodinho dentado você só vai espalhar o produto, ó, olha isso, olha a facilidade, cara, me diz aí se tem uma boa dificuldade nisso aqui, olha que lindo, lembrando que cor cada um faça a sua, tá, eu botei uma fita pra delimitar até onde eu quero. Olá, galera, Denis do canal WTC Pintura de Efeito pra mais um vídeo daquele jeitão, ó, foguetão, o vídeo de hoje, galera, é pra você que tem piso cerâmica, ardosa, tá no contrapiso, tá no piso feio, olha esse piso aqui, é um piso que tá bem detonado, já foi feito uma pintura, caiu massa, caiu um monte de produto aqui, você vê que o piso tá bem detonado e não tem mais jeito, não, não tem não, não tinha mais jeito, né, depois desse vídeo, você vai ver que você não precisa fazer quebra-quebra, que você não precisa fazer nada, tá, simplesmente acompanha esse passo a passo. Primeiramente, você vai limpar todo o teu piso, raspar tudo que quiser sair e depois o que que você vai fazer, você vai aplicar um prime, tá bom? O que que é um prime, Denis? Um prime é esse produto aqui, ó, Ultagrips, tá, é um prime pra dar aderência a qualquer tipo de base que a gente for aplicar aqui. Me desculpe que estamos numa área aberta, tá, de vez em quando vai ter um pouquinho de barulho, de moto, carro, então o que que eu vou fazer, ó, vou botar um pouco desse prime aqui pra aplicar nessa superfície. Esse produto você vai encontrar no site www.escutoveio.com, tá bom? Ele serve pra vidro e qualquer superfície lisa. Olha como é que o passo a passo é fácil, galera, com um rolinho, ó, você pode utilizar um rolinho maior, tá? Aqui como a área não é muito grande, eu vou utilizar esse rolinho de espuma menor, ó, até pra facilizar a vida da mozão, vou mostrar como é que eu faço, ó, olha aí, só isso, tá vendo, ó, a gente vai aplicar esse prime em toda a superfície. Lembrando que alguns lugares esse piso aqui já tá com prime, tá? Ó, tá vendo, é bom que o prime até revela pra mim se tem alguma, algum, algum tipo de massa na superfície, tá vendo? Aqui eu tô vendo que tem massa, aqui eu tô vendo que tem um pouquinho de massa, então tudo isso, depois eu rasco e aplico o prime de novo, ó, ele acaba me revelando o que que tá mais alto, né? Então o que que eu vou fazer? Vou aplicar esse prime aqui na superfície, beleza? O legal desse prime é que daqui a uma, duas horas, dependendo da sua região, você já pode fazer o trabalho aqui. Deles eu preciso matar a junta do meu piso com o produto que eu vou tá te mostrando aqui, não. Então, o próprio produto, ele já vai fazer essa função aí de matar a junta. A única coisa que você tem que ter cuidado é se você tiver algum piso oco, tá? Se você tiver algum piso oco, você tem que remover esse piso, porque se o piso tava oco, o que você vai botar por cima vai continuar frágil, porque a base não tá firme. No meu caso aqui, ó, tudo aqui tá firme, não tem nenhum piso oco. Você vem batendo e você percebe, opa, encontrei um piso oco, remove ele, deixa ele sem o piso. O próprio produto vai nivelar esse piso, beleza? Vamos lá, prime seco, tá? Sequinho, sequinho, fica dessa forma. Então, o prime é necessário, tá bom? Agora, o que que nós vamos estar utilizando pra reformar esse piso sem precisar quebrar nada? Cimento auto-nivelante, tá? Eu uso o Nivela Mais da Dry Leves, tá? Pra que que serve um cimento auto-nivelante? Como o nome já diz, ele vai nivelar a superfície, ele serve pra depois de pronto, você fazer um acabamento com piso vinílico, colar um outro piso cerâmico em cima, ou até mesmo fazer um efeito decorativo, um porcelanato líquido, ou fazer o que eu vou fazer aqui. Já usar ele como um piso definitivo, até você poder botar uma cerâmica em cima, ou o que você quiser fazer em cima. Então, o diferencial desse produto é o que? A cor dele, tá? Olha aqui, ó. Ele vem na cor branca, tá bom? Então, ou você faz teu piso branco, ou você pigmenta com preto, faz um tom de cinza, chega num cimento queimado, ou você põe vermelho, azul, amarelo, verde, a cor, não importa. A cor é da sua preferência, tá bom? Todos os produtos utilizados você vai encontrar no site do Escuto Velho, e na descrição do vídeo eu vou deixar um cupom de esconde. Ferramentas necessárias, o pessoal me pergunta muito. Rodo dentado de 3mm, tá? De 2 a 3mm, eu uso de 3mm, depois o cimento retrai um pouco, e ele fica com 2. Rolo, furo, bolha e sapato de prego. Denis, o meu banheiro é muito pequenininho, aí você não necessita dessas ferramentas, mas se for uma área grande como essa aqui, necessita. Esse cimento, a cura dele é 24 horas pra você pisar, cura total, pra aplicar algum produto em cima, pra impermeabilizar, pra proteger, 72 horas que evaporou a água do cimento, tá bom? E o que que ele rende aproximadamente? Entre 4 a 8m². Depende muito da superfície, isso aí é difícil falar, porque de repente tu tem uma superfície em barrigada, com buraco, se tiver faltando vários pisos, vai utilizar mais cimento. A milimetragem que você usar, quanto mais você subir, menos rende. Então isso é meio variável. Aqui no rótulo da embalagem diz que rende 10m² com 2mm, tá? Então aí você que sabe. Então o que que eu vou fazer aqui? A gente vai botar em 4 litros e 600 de água e bater o produto. Vou bater o produto, na hora que eu for bater eu mostro pra vocês. Antes de bater o cimento, eu vou pigmentar na cor desejada que eu quero, tá? Então pra cada um saco desse de 20kg, eu boto um frasco desse de pigmento em pó. Deles pode ser aquele pigmento líquido? Pode, só que esse em pó pigmenta mais rápido e já é preparado pro cimento. Botei, o que que eu faço? Mistura a água. Vou misturar a água aqui primeiro. Deixa eu só mudar a posição aqui. Tá vendo? A minha água ficou vermelha. Poderia ser verde, azul ou amarelo. Então eu vou botar o cimento aqui com a ajuda da mozão e vamos bater. Olá, pra você que tem um piso feio, olha aí, ó. Utilizando cimento e pigmento, isso só, ó. Olha isso, olha isso, cara. O produto, ele se comporta sozinho, ó. Olha isso. E agora, Dennis, o que que eu faço? Ó, com o rodinho dentado, você só vai espalhar o produto, ó. Olha isso. Olha a facilidade, cara. Me diz aí se tem uma boa dificuldade nisso aqui. Olha que lindo. Lembrando que cor cada um faça a sua, tá? Eu botei uma fita pra delimitar até onde eu quero. Todas as juntas vão sumir, tá? Você tá vendo a junta do piso, né? A junta acaba sumindo, tá? E a gente vai, ó, delimitando. É mais cuidadoso agora, tá? Nessa parte aqui, ó, que é a parte da fita. Mas depois é só esticar o produto, ó. A gente vai botando, ó. Olha isso. Que top de linha que vai ficando. Mozão filmando aí corretinho de detalhe, tá, galera? Ó. Tá vendo aí, ó? Botei, ó. Vai até onde a fita tá, ó. Ó. Olha que top, ó. Olha isso. Agora é só esticar, tá, ó. Rodo na altura de 3 milímetros, o que que eu faço, ó. Eu simplesmente estivo o produto, ó. O produto acabou, ó. Vou pegar aqui, ó. Tem produto, tem produto, tem produto, ó. Ó, esticando o produto. Acabou o meu produto, ó. O rodo, ele te mostra até onde o produto vai, tá? Ó. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou esticar um pouco esse produto. E tá vendo que tá dando uma oscilação? Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que a gente tira isso aí, tá? Com rolo fura bolhas. Vou nivelar todo o piso. Ó, botei um sapatinho de prego, ó. O rolinho agora, ó. É pra uniformizar. Tá vendo? Todas aquelas emendas que tinha, ó. Ela acaba sumindo, ó. Ó. A gente vai uniformizando todo o piso, ó. Tá vendo? Ó. Aí a gente vai trocando e estica o produto, ó. E vai sempre uniformizando. Vai uniformizando e vai puxando o produto, ó. Pra lá eu não mexo mais, entendeu? Ó o piso como é que tá muito lindo. Bem espelhado. Lembrando que esse brilho é da água, tá? Quando secar ele fosqueia. Aí pra você manter esse brilho, verniz PU, tá? Um verniz de poliuretano incolor. Ou resina acrílica à base de água. Beleza? Então eu vou esticar mais o produto aqui e já volto. Ó o espetáculo que tá ficando. Olha isso. Não sei se o vídeo consegue mostrar tudo que eu tô vendo, né? Olha isso. Pra que que a gente usa o sapato de prego? Pra isso, tá? Ó. Ó. Ó o que que ocorre. Tá vendo? Lembrando que aqui ele já tá até puxando um pouco, ó. Então não é bom ficar fazendo isso aqui pra ele vitrificar, tá? O rodo, esse rolo aqui, não é bom você ficar passando muito tempo não, que ele acaba marcando. Fez, andou, veio, ó. Aqui como tá mais molhado, ó. Tá vendo? Ó o que que ocorre, ó. Passei o pé, ó. Ele se nivela sozinho, tá? Ó. Pra isso que é bom o sapatinho de prego. E o que que eu tô fazendo agora? Tô fazendo qualquer tipo de correção, tá? Então a gente vai passando, ó. Esse rolo fura bolha. Pra furar qualquer tipo de bolha e pra uniformizar todo o piso, tá? O rolo fura bolha serve pra quebrar as bolhas e pra uniformizar pro piso ficar bem liso. Olha que piso monolítico lindo que tá ficando. Então eu vou terminar aqui e vou trazer uma bela finalização pra vocês. Finalização do trabalho, galera. Ó o espetáculo que ficou. Mozão mostrando aí com requintes de detalhe, tá? Utilizei aqui mais ou menos um quilo e meio, tá? É, é... Um sapo de 20 quilos e a metade do outro e olha como ficou. Sem quebra-quebra, sem sujeira. Um piso monolítico lindo. Como eu falei, cor, cada um faça a sua, tá? Isso aqui foi só pra enfatizar o vídeo. Uma cor chamativa até pra você conseguir enxergar tudo que eu tô enxergando aqui. Mas o produto, ele vem na cor branca. Você pode deixar ele branco. Pode fazer preto, pode fazer amarelo. Mas fica lindo isso aqui, tá? Depois que secar 24 horas, ele vai ficar fosco, tá? Perde esse brilho por causa da água e da resina de cimento. E aí, o que a gente faz depois de 72 horas? A gente entra com verniz de poliuretano, se a gente quiser manter esse padrão aqui. Ou resina equilíbrica, base de água, 3D mãos, tá? Lembrando que 24 horas seca ao toque pra gente pisar e 72 horas é a cura total, tá? Essa fita, daqui uns 40 minutos, eu venho aqui e tiro, tá? Pra gente fazer o reporte perfeito do ambiente. E aí, mozão, gostou? Adorei, ficou igual o piso da casa da sua mãe. É, então, ó. Esse brilho maravilhoso. Isso aí, se você quiser esperar secar, aplicar uma cera também e passar em ceradeira, vai ficar igual aqueles pisos antigos. Ah, Denner, nós estamos voltando pra trás. Hoje tá muito na moda, tá? Hoje existe cimento queimado de tudo que é cor verde, amarelo, azul, cinza. Então isso aqui é algo que tá voltando e você consegue fazer dessa forma. Desde que agradeço, tá? Like no canal, compartilhe o vídeo, se inscreva, é uma forma de você estar me ajudando. E pode aplicar em garagem? Pode aplicar em garagem. Esse cimento tem mais de 25 de MPA de resistência. Então você pode aplicar em garagem. Lembrando, quanto mais grossa a película, mais resistente fica. Um abraço a todos, fique com Deus. E aquele piso, que era um piso muito feio. E depois de ter aplicado cimento e pigmento, nós fizemos um cimento alto nivelante que ficou o que, mozão? Coisa linda! Valeu, galera!